Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda! Peço para vocês deixarem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal, aqui você sempre será muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Tenho certeza que você vai encontrar mensagens canalizadas do universo para serem entregues a vocês. Bem, hoje a gente tem o tema aqui, evidência amorosa para os seus próximos sete dias, tá bom? E vamos ver, você vai trazer também alguém à sua mente, tá? Que a gente vai interpretar e ver aqui a clarificação de como essa pessoa te vê e se essa pessoa pensa em você também, tudo bem? Estamos trazendo aqui dois Lenormand, temos o Lenormand, tudo bem? Do Povo de Aruanda, deixa eu dar uns estouros aqui, aí. O Lenormand do Povo de Aruanda, tudo bem? Os Reis de Aruanda, acho belíssimo esse deck, amo esse deck. E temos também aqui nossa segunda leitura que será o Lenormand Força e Requinte, também sou encantada nesse deck, olha que coisa sensibilidade incrível desse deck, lindo, né? Então, com qual opção você vai se conectar? Nós teremos aqui o Lenormand do Povo de Aruanda, tá bom? Que será sincretizado com a luz verde, a nossa leitura, a nossa primeira leitura e a nossa segunda leitura, que será aqui com força e requinte, que será sincretizado com a luz roxa, tudo bem? Então, a gente vai iniciar com os Reis de Aruanda aqui, tá? Vamos dar início. Vou pedir para você firmar o seu pensamento. A luz aqui, o estouro se estabiliza durante a leitura, tá? Então, é só nesse primeiro momento, vou providenciar aqui algum blackout aqui no espaço, que quando é assim, é porque a luz aqui de fora é o sol mesmo, tá? Vamos ver aqui a evidência amorosa para os próximos sete dias aí. como esse ser amado aí que você também vai trazer a sua mente, tá? Te ver e se essa pessoa pensa em você. Vamos lá? Ele ou ela pensa em você? Como que te vê? Evidência para os próximos sete dias. Vamos lá? Ele ou ela pensa em você? Não tira você da mente, tá? Já sai aqui exatamente padilha, a carta sincretizada aí com você. Tudo bem? Conhecimento. Essa pessoa quer, busca te conhecer, tá? Mais, quer saber sempre mais sobre você. Essa pessoa não te enxerga completamente. Essa pessoa ainda quer te conhecer mais, você desperta curiosidade nessa pessoa. Essa pessoa provavelmente sonda as suas redes sociais. Se tem amigos em comum, procura saber um pouco mais sobre você. Se você tá solteiro ou não, se terminou o relacionamento, tem tempo ou não. Coisas mais assim. E não da sua índole, porque também não adianta perguntar, né? Para outra pessoa, algo que a pessoa tem que conhecer para descobrir, velho. Mas coisas pontuais, pergunta de você, sim, tudo bem? Fala aí sobre a flecha certeira, tá bom? Vocês aí serão atingir, essa pessoa será atingida, sim, por uma flecha aí de cupido, tá bom? E fala sobre prosperidade nos caminhos e vindo e chegando até você, sim, essa pessoa aí se demonstrando bem atraído por você. Pensa em você, sim, tudo bem? E se você já tem um relacionamento, tá? Não é que essa pessoa ainda não te conheça nesse sentido, mas você desperta a curiosidade nessa pessoa e você é sempre uma constante evolução. Você não é aquela pessoa que tem energia estagnada, você tá sempre mudando, se transformando. E essa pessoa admira isso em você e quer sempre conhecer cada dia mais essa sua nova forma todos os dias, tá bom? Escolhas e caminhos, tá? Sai muito forte aqui para você que se conectou à energia do povo de Lenormand. Ou... Ah, sim, entendi. Você já passou aí por uma fase de escolhas, né? De renúncias em prol do que você quer no seu futuro, tá? E se você está passando aí por alguma dúvida sobre se foi a escolha certa ou não, aqui confirma que sim. A luz e a fé. Siga com a sua fé, com a sua convicção e acreditando sim, porque... A voz do coração nunca ergue. Você fez sim uma escolha correta aí, tá? E mudanças e um sim na sua vida aí. Se você está pensando em realmente uma mudança de vida total, de mudança de estado, mudança aí, investir em cursos em outros lugares, tá? Pode até ser um curso de línguas em outro país, o que quer que seja, tá? Sai favorável para você essa oportunidade, tá bom? Mas vamos... Ou então até você recebendo nesses próximos dias, tá? Um convite aí profissional, se você já trabalha, tá? De fazer um curso em outra cidade ou fazer algum projeto em outro estado devido à empresa de solicitar, tá? Ou fazer um curso de especialização, MBA, algo assim. Muito positivo para você nesses próximos dias. Como essa pessoa que você trouxe a sua mente te vê. Essa pessoa gosta de você, tá? Te enxerga com muito bem-querer, tá? E quer sim ter você, conhecer você mais, ter você mais intimamente. E você é uma eterna conquista para essa pessoa. É como se essa pessoa, se você fosse um livro, ele quisesse ler todas as páginas. Não consegue se desfocar dessa história, entende? E me sai também uma revelação de algum segredo nesses próximos dias. Algo que você não sabe aí, tá? Um plano amoroso. Que não é que você vai ser pega de surpresa. No sentido negativo. Mas que vai somar muito aí as suas escolhas, tá? Essa revelação que vem, você vai virar e falar, nossa, que bom! Não é nem que você estava esperando, mas já que aconteceu, né? É, obrigada senhor, entende? Aqueles golpes do destino. Entra a entrada de dinheiro para você aí nesses próximos dias, tá? Se você é estudante, sai aí início de novos cursos. E que esses novos cursos vão te gerar aí muito retorno profissional. Se for um curso profissionalizante, não vai faltar oportunidade para você. Se for uma faculdade, certamente, futuramente, você será muito bem realizado, tá? E me sai sobre também essa sua... Não é que você se ciumenta, mas essa sua vontade de ter controle das coisas. Convida para você deixar as coisas fluírem de uma forma mais natural, tá bom? Não querer ter tudo programado e roteirizado. Porque aí gera frustração, quando a gente gera expectativas. Então, deixa acontecer as coisas naturalmente, tá? Esse ser amado que você trouxe à sua mente, que você quer saber se pensa em você, pensa sim, tá bom? E como essa pessoa te vê já foi dito, né? Uma constante vontade de querer saber mais sobre você. E a evidência aí para os próximos dias sim, tá? A resposta, a clarificação sobre uma escolha que você fez no passado, algum tempo aí agora. Tem pouco tempo você colhendo positivamente os frutos dessa escolha. Possibilidade de deslocamento de um curso de especialização. Ou, para alguns casos, se você quer ir para fora do país, tem sim essa chance, tá? Se programe aí. Porque isso também não é que você vai de um dia para a noite. É uma programação. Já está se encaminhando aí, né? Já estamos na porta de saída aí de uma pandemia. Tendo aí a vacina. É o tempo que você se programa, né? Faz aí o pé de meia para não ficar lá sem... Dependendo dos outros. Essas questões assim. Sai bem favorável, tá? E essa pessoa que você trouxe à sua mente, se você não tem nada com ela, chances grandes de vocês ficarem aí nos próximos dias. E se você já tem, tá? Vocês ficando mais fortes e sólidos nesses próximos dias aí, tá bom? Seu jardim pessoal muito, muito positivo. E me sai realmente muito investimento em você mesma, tá? Uma entrada de dinheiro que você até gasta aí com você. Com roupas novas, uma nova energia. Eu vejo você buscando aí também uma nova fase na sua vida. Desse novo caminho. Essa escolha que você deve fazer aí no seu campo aí. De vida, tá? E muito positivo. Esse ganho de dinheiro aí que vem repentino para você. Reconhecimento e mérito, tá? No seu caminhar. Então, aproveite as oportunidades. Essa pessoa aí também pensa em você sim, tá? Não tenha... Não queira ter tanto controle sobre, tá bom? Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Para não gerar frustração diante de expectativas. Aí, às vezes, o que acontece é bom, é legal. Mas como você jogou uma expectativa tão mais alta, o bom já não te supre. E, às vezes, se você não tivesse criado nenhuma expectativa de deixar seu barco ocorrer, você ia compreender como foi bom o que ocorreu. E é um degrau a mais para você alcançar algo maior. Até chegar naquela sua expectativa maior. Você não chega lá em cima de uma vez. Você tem que ir supindo de pouquinho em pouquinho para alcançar aquela expectativa maior. Tá bom? Pé no chão aí que você vai alcançar. O que você quer na sua vida nesse ano, sim. Tá? Os caminhos estão abertos, tá bom? Você está muito bem protegida. Segue com a sua luz, com a sua fé. Porque suas proteções de anjos da guarda estão aí atentos, tá bom? E muitas oportunidades profissionais. Entrada de dinheiro aí para você. Vai ser um ano, ó, muito próspero no setor profissional. E no setor aí de intelectual também, de investimento, tá? Aproveita essa oportunidade que vai ser muito positiva para você. Tá bom, meu amigo e minha amiga. Tô vendo aqui. Sabe? Sai muito aqui forte as energias aqui. De realmente, são ciclos que você concluiu, tá? Por isso você teve que fazer essas escolhas aí de que caminho tomar. Porque você chegou no fim do trilho de um ciclo. Aí, tá, que caminho que eu vou tomar para reiniciar aí o ciclo? Ou readaptar o que tem que ser, né? E sai, é uma constante caminhada. Isso é muito positivo para você mesmo, tá? Segue com a tua fé, com a sua convicção e com a sua confiança. E continue aí. Aproveite para investir em você. Que sai muito forte aí. Esse investimento em você aí. Com certeza o retorno será certo, tá bom? Você vai ver a sua luz brilhando mais ainda. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Que se conectou. Aqui é a energia do Lenormand, do povo de Aruanda. E vamos aqui agora para você que se conectou ao força e requinte. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver se esse ser amado que você vai trazer à sua mente, pensa em você. E como essa pessoa te vê. E evidência amorosa aí para os próximos sete dias, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. 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 Se conecte aqui, traga a sua energia para esse momento. E assim possamos acessar as clarificações e que o campo espiritual utilize desse instrumento para trazer as mensagens que deverão ser entregues a você. Muita gratidão. Vamos lá? Tá. Que lindo. Essa pessoa pensa em você, sim, tá bom? E ela te vê como uma pessoa muito amiga. Mas não no sentido você gostar de alguém e a pessoa, ah, mas eu só queria acessar seu amigo. Não. É no sentido mesmo de a pessoa ver você muito companheira, muito leal, tá? As vezes um pouco relapso, às vezes um pouco relapso, mas não é algo que interfira negativamente. E sai sim confirmando que essa pessoa pensa em você, sim, tá bom? Tem um sentimento aí sólido por você de uma certa forma, tá bom? E sai positivo. Olha, a perspectiva, o sol aí iluminando vocês também e a prosperidade tem grandes chances aí de união entre vocês dois, tá bom? Se vocês não tem nada juntos ainda, grande chance, sim, desse relacionamento aí vir a se tornar um relacionamento ou ficar mais forte aí, tá? Criando raízes, tudo bem? Essa pessoa te admira, gosta de você e alegrias vindo pro caminho de vocês dois, tudo bem? Fala sobre angústias. Você criou um escudo, uma barreira em volta de você diante das suas experiências passadas. O que não é negativo, é extremamente positivo, porque você não tem que sair aí se abrindo pra qualquer um e pra todos, né? Que se aparece. Mas essa pessoa me demonstra aqui que é digna, tá? De receber uma certa abertura e você possibilitar aí que essa pessoa te conheça mais a fundo ainda, porque essa pessoa consegue te interpretar positivamente e corretamente, tá? Então, observa bem e dê um pouquinho aí o braço a torcer, tá? Assim, abre um pouco mais a sua mente com relação a essa pessoa, porque tem de tudo pra esse relacionamento aí ser mais do que apenas um lance, entende? E se você já tem algo sério, tá? Fala sobre cicatriz de acontecimentos passados e vocês aí prosseguindo de uma forma positiva. Pros próximos sete dias aqui, sai a possibilidade de um convite pra vocês irem pra outro estado ou viagem, tá? Fala sobre viagens para a parte de mar, tá bom? Onde tem a litoral, sai muito forte isso e você tendo uma renovação de energia muito positiva, tá? Você se revigorando aí e tendo mais força pra traçar os seus caminhos pra esse ano que tem aí início, tá bom? Sai muito forte mesmo. Então, aproveite a oportunidade se você quiser, né? Temos o livre-arbítrio e sai uma proteção muito grande e faça tudo dentro das normas, tá? De segurança, mantenha sempre o distanciamento e tudo mais. E alegrias breves, em breve, chegando pra você, no seu campo aí, te fortalecendo e te dando muitas alegrias mesmo, tá bom? Não tenha dúvida disso. E sim, pensa em você, como foi dito, como essa pessoa te vê, te vê como uma companheira, um companheiro, uma pessoa. Você consegue ver a beleza nas coisas simples da vida. E a pessoa é encantada nisso com você, sabe? Você consegue valorizar o simples. Mas não quer dizer que você não goste das coisas também, dos seus luxos aí, não quer dizer isso. Mas exatamente por você ter essa valorização da simplicidade, é encantador, entende? É natural. Você vê que não é algo que é forçado e essa pessoa admira muito isso em você. Essa simplicidade, essa humildade. Me sai, você é uma pessoa muito humilde. Você pensa muito no próximo e isso às vezes te machuca, né? Mas você que tá certa. A gente tem que ser bom mesmo com o próximo. A gente oferece aquilo que a gente tem, né? E você tem bondade no seu coração. Paciência pra aqueles que não têm. Lá na frente, cada um colhe aquilo que planta, né? E vai sair aqui a sua colheita muito iluminada, muito positiva. Você tem um ano aí de muitas alegrias, tá? Vai ser um ano que você vai consolidar muitos planos. Pode ter certeza e você já tendo aí, nesses próximos sete dias aí, já o anúncio, tá? De confirmações positivas que você estava aguardando, tá? E você terminando o ano muito mais madura, não tenha dúvida disso. Vai ser um ano que você vai evoluir bastante, tudo bem? E tem de tudo pra essa pessoa estar ao seu lado. Mas também me saem aqui outras possibilidades, tá? Se você não tem nada sério com essa pessoa. Então, aproveite aí a vida. Siga nesse seu... Se a sua energia é tão positiva mesmo, sabe? Você é uma pessoa que acalma os outros. Você tem uma tranquilidade muito grandiosa, assim, sabe? É aquele tipo de pessoa que... Pode estar o mundo caindo. Mas você consegue enxergar um lado positivo ainda. Mesmo que você tivesse todo o cenário pra poder se revoltar, ter raiva, fazer o escarcel. Mas você consegue enxergar um lado positivo. Você é uma pessoa muito evoluída, tá? Muito evoluída. Até espiritualmente. Você tem uma consciência muito ampla das coisas. E isso é incrível. Meus parabéns de coração mesmo por essa evolução espiritual e emocional que você tem. Você teria de tudo pra querer, sabe? Questionar por que as coisas não dão certo. Mas não, você tem uma consciência, assim, você consegue admirar e aproveitar as coisas. Por mais simples que sejam, você compreende que o simples, na verdade, é muito grandioso. E é nele que se baseia, né? Que faz a base pra conquistas muito maiores. Você não menospreza. Entende? As situações e nem o próximo. Você tem, assim, uma solidariedade dentro do seu coração muito, muito pura. E muito difícil de se encontrar por aí. Nesses dias de hoje, tá? Muitas aqui provavelmente têm uma ligação com parte de saúde. Trabalham com auxílio ao próximo. Trabalham com área de saúde. São pessoas que dão muita assistência, entende? São pessoas muito evoluídas mesmo. Muito evoluídas mesmo. Sorte da pessoa que tiver você no caminho, tá bom? Sorte desse ser amado. Tenho certeza que ele vai saber aproveitar isso, sim. Essa pessoa que você trouxe a sua mente, tá bom? Meu amigo e minha amiga, que se conectou aqui a nossa energia do Força e Requinte. Desejo a vocês mais realizações, tá? Desejo que vocês realmente plantem aí prosperidade e que criem raízes sólidas pra não seja qualquer vento que derrube. Vocês merecem, tá? Serem felizes no caminho de vocês e serão. E desejo muito que vocês sejam felizes. E se você não deixou seu like no início do vídeo, você pode deixar agora, tá? E é isso. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, aqui no canal nós temos tiragens diárias exclusivas. Produzidas exclusivamente aqui pra vocês. Então vem que eu tenho certeza que você vai encontrar mensagens do universo para serem entregues a vocês. E é isso. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!